Fala, meu clã! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje vamos falar da confirmação que alegrou o meu coração porque sim, teremos uma nova série do Demolidor, então bora lá! Antes de mais nada, já se inscreve no canal, vem fazer parte do Melhor Clã da Melhor Família da Cultura Pop, já vem aqui, arroba a Victoria Real pra gente poder ficar pertinho, né? Porque eu tô sempre lá falando com vocês... Porque eu tô sempre lá falando com vocês, tô sempre lá interagindo, respondendo comentários pra gente poder ficar, né? Família, família, o tempo todo trocando informação. Mas antes da gente falar sobre os detalhes da nova série do Demolidor, quero falar sobre a Golderi porque se você tá começando o seu negócio, tá pensando em empreender, a Golderi é o lugar certo pra você começar principalmente quando o assunto é domínio. Normalmente a gente vai direto pra aquela opção básica do .com, né? que é o nosso endereço na internet, mas a Golderi tem quase 500 opções de domínios diferentes .love, .app, .news, o que dá aí mais credibilidade pro seu negócio e traz aí, né? Uma presença maior. Além disso, você pode usar o seu domínio pra outras funções, como redirecionar pras suas redes sociais, pode usar com o seu e-mail profissional e muito mais. Fora que a Golderi tem uma infinidade de vantagens, como um painel de controle super intuitivo, super fácil, atendimento sempre que você precisa e, além disso, já vem com uma proteção de privacidade básica totalmente grátis. Então, vou deixar aqui as informações pra vocês saberem tudo e já começarem a empreender com a Golderi. Bom, falando da série do Demolidor, eu não sei vocês, mas eu estava assim, ó, com água na boca pra essa confirmação e agora temos, né? Segundo a Variety, é um projeto em andamento. Pra mim, de todas as séries que a gente pegou, né? Na fase Netflix, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage. Demolidor sempre foi a melhor série. Gosto muito do Charlie Cox como Demolidor. Acho que ele é perfeito pro papel. Assim como o Homem de Ferro foi perfeito pro Robert Downey Jr. e o Capitão América pro Chris Evans. Então, é um casamento, né? Parece que tem algumas pessoas que vestem o personagem, nasceram pra interpretar aquele personagem. E eu tava muito ansiosa pra saber o que a Marvel ia fazer com essa galera toda. Afinal, elas ficaram ali meio descanteio nessa transição, né? De Netflix pro Disney Plus, né? Depois que a Disney abriu aí o seu próprio streaming. E temos essa confirmação que me deixou, ó, muito, muito, muito feliz. Porque a gente já vinha sentindo, né? Que o personagem iria voltar em algum momento. Tanto que o Demolidor, que é o Mac Murdock, e o Wilson Fisk, que é o rei do crime, já tinham aparecido em outras produções, né? Como o Homem-Aranha sem volta pra casa, como foi o caso também de Gavião Arqueiro. Então, a gente sabia que esses personagens seriam usados de uma outra forma, não seriam dispensados. E agora a Variety confirmou. Então, temos aí dois roteiristas que realmente gostam muito, que é o Matt Corman e o Chris Ogg. Pra quem não associa logo de cara, eles são os responsáveis por Covert Affairs, que é uma série muito legal, que tem aí até uma vibe parecida com o ritmo do Demolidor. Então, acho que eles foram excelentes na escolha. E apesar de a gente não ter muitas informações do desenrolar desse roteiro, né? Afinal, eles estão traçando aí uma primeira versão de como que vai ser. Quase que um rascunho. E diferente de algumas séries do Disney+, que a gente já vem acompanhando, que mais se preocupam no desenrolar e no desenvolver do personagem em si, sem deixar tantas pontas soltas aí pro MCU cinema, né? Pro MCU na telona. Acredito eu, por tudo que a gente já viu, por esses personagens, né? Como eu falei, do Demolidor, do Rei do Crime, já terem aparecido em outras produções, muito provavelmente essa série vai ter mais ligação, né? Vai ter mais espaço aí, chuto eu, pra ser linkada com o universo Marvel dentro do cinema. A série, pra quem não se lembra, passou na Netflix de 2015 a 2018. Volto a falar que foi, com certeza, de todas as que a Marvel fez em parceria com a Netflix, foi aí a melhor e a mais desejada dos fãs em termos de renovação. Muito elogiada pelo roteiro, pela fotografia, pelas atuações. E agora, com o Disney+, e a Marvel dominando aí, né, os seus personagens, graças ao streaming que eles lançaram. Agora, teremos aí uma infinidade de possibilidades para o nosso Demolidor. Estou muito curiosa e quero saber de vocês, se vocês também estavam nesse hype. Porque, ô série que eu queria, ô série que eu queria. Inclusive, Punho de Ferro injustiçado, hein? Todo mundo fica falando que Punho de Ferro não prestava na Netflix. E eu tô pra ver essa confirmação também de Punho de Ferro sendo refeita aí, no Disney+, é a segunda série que eu quero ver, porque ela tem o seu valor. Eu gosto muito do personagem e acho que ele pode surpreender. E aí, gostaram da novidade? Já comenta aqui, meu clã. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!